Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, vamos falar um pouco sobre a novela Lenda e Ilusão vou passar para vocês o que Matias vai fazer, como ele vai conseguir colocar Davi atrás das grades e como Davi vai fugir, então vamos conferir os detalhes nos próximos capítulos a perícia da arma vai apontar que quem é o verdadeiro culpado pela morte de Elisa é Matias porém Matias vai subornar o delegado, do qual vai queimar todas as provas e vai fazer um falso exame acusando Davi como autor do crime Davi até vai tentar fugir para o Rio de Janeiro, mas no momento da fuga será capturado após 10 anos preso em uma cela escura, ele vai ter uma chance de escapar onde irá fazer de tudo para provar sua inocência ao sair, ele vai assumir a identidade de Rafael Antunes um jovem que estava a caminho da cidade para assumir um cargo na fábrica da família de Elisa e mais vai acabar morrendo o destino deles vão se cruzar durante esta viagem trágica de trem após esse acidente e uma distração dos policiais que estavam procurando por ele ele vai aproveitar levando consigo todos os documentos de Rafael que acabou falecendo na batida com esta identidade falsa ele vai chegar até as terras de Afonso para administrar a fábrica de tecidos quando isto tudo acontecer Isadora, que era a irmã mais nova de Elisa não vai reconhecer o artista do qual ficou encantada em sua infância pois apagou todas as suas lembranças do passado de início Davi não irá se interessar pela jovem mas a aproximação dos dois vai acontecer após ele notar que Joaquim que será o namorado de Isadora e Úrsula vão ser uma ameaça para ele tenho mais vídeos sobre a novela nos cards com a playlist completa pessoal de vários acontecimentos convido para que assistam, assinem o sininho de notificações deixem nos comentários o que vocês estão achando da novela e nos encontramos em nossos próximos vídeos e nos encontramos